A DevBase Tecnologia é especializada no desenvolvimento de sistemas de mobilidade urbana, entregas, roteirização e entre outros serviços, com uma equipe altamente técnica. Vamos conferir? Quantas possibilidades a tecnologia vem proporcionando? Mudanças expressivas no mundo que trazem muitas oportunidades. E foi pensando nisso que três amigos, Gentil, Vinícius e Júlio, resolveram se unir e usar de suas habilidades para iniciar uma nova empresa com foco em tecnologia da informação, a DevBase. A gente iniciou desenvolvendo sob demanda para empresas parceiras e clientes que apareciam nos aplicativos de freelance. Todos os clientes pediam produtos parecidos e a gente resolveu desenvolver os nossos próprios produtos. A ideia do desenvolvimento do produto próprio deu muito certo e hoje eles contam com três frentes. Os aplicativos DevMobility, DevEntregas e DevRotas, que visam facilitar a vida de quem atua com logística. O DevMobility nasceu para ser um sistema de mobilidade urbana. Vamos agregando várias novas funcionalidades que permitem que as empresas, os nossos clientes, se tornem um hub de negócios. O DevEntregas é um sistema de solicitações, controle e entregas rápidas. O cliente informa o ponto de coleta e entrega do produto. O DevRotas é um sistema de roteirização feito para empresas que trabalham com entregas do tipo last mile. Ele auxilia essas empresas na roteirização da carga e na conferência dela. Os aplicativos podem ser personalizados e foram criados do zero pelo trio e a equipe da DevBase. Motivo de orgulho, já que encontramos por aí tantos produtos trazidos de fora que acabam não tendo assistência, o que não ocorre por aqui. Foram desenvolvidos do zero por nós, então a gente garante a qualidade e em caso de algum problema nós conhecemos o calcanhar de Aquiles. Um outro diferencial é a facilidade de comercialização, a gente tem três formas de comercialização e o preço justo. O suporte oferecido também ajuda muito, pois há sempre alguém pronto para atender. Na contratação do sistema, nós já entregamos ele totalmente configurado. Nós temos o suporte via chat e também a wiki com o manual do sistema. Além disso, os produtos conversam entre si, o que faz com que o trabalho fique ainda mais fácil. O DevRotas atualmente está em fase beta ainda, a gente pretende começar a comercialização dele a partir desse ano. O foco é fazer com que mais transportadoras conheçam os benefícios do DevRotas, que é o lançamento mais recente da DevBase. E claro, a cabeça deles não para. Trazer novas soluções e agregar ainda mais novidades às existentes sempre será uma missão. A gente pretende também expandir a comercialização do DevRotas e aumentar as funcionalidades do DevMobility, permitindo uma maior capitalização dos nossos clientes.